Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Henrique, bem aqui em Jaraújo, e eu vou falar um pouquinho sobre o TDE01. O objetivo do TDE era conhecer melhor as ferramentas Quartos Prime, e para realizar esse exercício, eu utilizei a função Francisco do Professor, que seria a 4, que seria essa função, e essa foi a tabela verdade montada através da função. Depois de feita a tabela verdade, foi implementado o circuito no programa Quartos Prime, e depois foi realizada a simulação também no programa Quartos Prime. Esse foi o sistema montado utilizando a função lógica fornecida, S3 negado, SHOR S2, NAND S1. Depois de realizada a montagem do sistema, foi possível realizar a simulação, e esses são os dados obtidos na simulação do tempo de 0 até 10. Depois de realizada a simulação, foi possível comparar os valores obtidos de X com os valores da tabela de verdade, e foi possível observar que cada valor no tempo de 0 até 8, que foi o realizado na tabela verdade, bateram e foram correspondentes.